Olha só eu me questionando e bebendo outra vez Qual a chance de estar com ela pensando na ex? Não sei, só sei que a cada garrafa essa chance aumenta Lembro do amor com ela e bebo mais um pouco E do gemido dela bebo mais um pouco Já estou comparando as duas Desse jeito eu vou ter que dormir na rua Tô impossibilitado de pegar aquele carro e sair pela cidade Tô impossibilitado de chegar em casa agora e omitir toda a verdade Tô impossibilitado de ser visto nesse estado pela minha embriaguez Tô impossibilitado de dormir na nossa cama vai ser muita estupidez Eu sei que vou trocar o nome dela pelo nome da ex Olha só eu me questionando e bebendo outra vez Qual a chance de estar com ela pensando na ex? Não sei, só sei que a cada garrafa essa chance aumenta Lembro do amor com ela e bebo mais um pouco E do gemido dela bebo mais um pouco Já estou comparando as duas Desse jeito eu vou ter que dormir na rua Tô impossibilitado de chegar em casa agora e omitir toda a verdade Tô impossibilitado de ser visto nesse estado pela minha embriaguez Tô impossibilitado de dormir na nossa cama vai ser muita estupidez Tô impossibilitado de pegar aquele carro e sair pela cidade Tô impossibilitado de chegar em casa agora e omitir toda a verdade Tô impossibilitado de ser visto nesse estado pela minha embriaguez Tô impossibilitado de dormir na nossa cama vai ser muita estupidez Eu sei que vou trocar o nome dela pelo nome da ex Eu sei que vou trocar o nome dela pelo nome da ex Eu sei que vou trocar o nome dela pelo nome da ex